Hoje é quarta-feira 31 de março e está no ar mais um giro de notícia atualizando você torcedor das principais informações do Fortaleza mais um giro BL tá vamos falar sobre Iago Pikachu sofreu contusão sofreu contusão que história é essa Romarinho a venda melou a venda dele para o Japão melou tá Wellington Paulista é se renovou até quando é uma boa e também destacar alguns pontos da entrevista coletiva do nosso executivo de futebol Sérgio Papelim beleza me chamo Dudu Damasceno você está no Bora Leão onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia todo dia tem conteúdo aqui para você eu faço convite para se inscrever cara no botãozinho vermelho que tem ali embaixo se inscreve no BL é de graça é de graça se inscreve lá clica no sininho para receber a notificação a cada vídeo novo tá e também deixa sua curtida teu like teu joinha para fortalecer o nosso trabalho manifesto opinião lá nos comentários tá também quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio da Sportsbet.io Sportsbet.io uma casa de apostas conceituada para você dar uma brincadinha cara botando uma graninha no Fortaleza em outros clubes né tá rolando eliminatórias campeonato carioca Copa do Nordeste Copa do Brasil então vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição para você entrar lá tá ajuda demais uma parceira nova do BL né uma casa de apostas parceira nova do BL mas já muito conceituada no Brasil e no mundo mas simbora para as notícias deixa eu começar falando sobre Marcelo Benevenuto tá é do Fortaleza o presidente do Botafogo Durcésio Melo já confirmou na noite da última terça-feira em entrevista a rádio Bandeirantes Marcelo Benevenuto vem empréstimo de uma temporada com o Fortaleza salários pagos de maneira integral pelo Leão aproximadamente 200 mil reais cerca de 200 mil reais são os vencimentos de Marcelo Benevenuto tá isso não isso não impede uma chegada de Tite tá de Tite mas deixa eu desmentir uma uma fake news meu Deus a torcida não não se aguenta sozinha em paz surgiu boatos nas redes sociais nos WhatsApp da vida que Pikachu teria se lesionado e isso é mentira tá só isso que eu tenho para dizer para você mentira vamos seguir falar de Romarinho o que é que aconteceu né Romarinho tinha uma venda encaminhada para o futebol japonês não vai mais não vai mais melou o diretor não é diretor não o executivo de futebol sete papelinho falou sobre e tem aqui a matéria do diário jogada tá saída de Romarinho do Fortaleza para o futebol japonês está travada saiba o motivo aqui a foto do Romarinho treinando tinha ali atrás Fortaleza segue negociando a venda milionária do atacante Romarinho aproximadamente 8 milhões de reais mais Fortaleza receberia com essa venda ao futebol japonês né para o Yokohama Marinos como o diário do Nordeste já noticiou o Yokohama Marinos clube da primeira divisão nacional que fez a proposta para contratar o jogador nesta terça-feira dia 30 o executivo de futebol do clube Sérgio Papelin explicou a situação e vou colocar aqui as aspas dele tá toda negociação com China ou Japão está praticamente parada porque eles não estão dando visto de trabalho para novos jogadores então alguns jogadores que foram negociados com o mercado asiático estão tendo dificuldades alguns estão praticamente fechados e já não podem viajar então essa dificuldade de visto tem atrapalhado muito as negociações e uma delas é a do Romarinho detalhou aí o Sérgio Papelin está aqui falando sobre a multa recisória né Papelin informou ainda o valor da multa recisória do jogador para o exterior admitindo porém que o atleta será negociado por uma quantia menor que a estipulada isso é óbvio né a multa recisória do Romarinho é de 20 milhões de dólares nunca a gente vai pegar esse valor que praticamente nenhum clube do mundo vai pagar mas precisamos nos prevenir e colocar um valor que nos garanta né se aparecer uma proposta boa para o clube pode ter certeza que vamos negociar que as palavras do Papelin que acabou falando aqui um pouco mais da negociação na matéria do diário de jogada tá apesar da questão burocrática que impede o acerto imediato a negociação ainda está em andamento encontra-se em estágio avançado tá negociação entre Fortaleza e Yokohama Marinos envolvendo o Romarinho a proposta é de cerca de 8 milhões de reais para aquisição dos 50% para aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador o Fortaleza tem interesse em manter direitos econômicos de Romarinho e ainda deverá permanecer com 30% do passe do atleta para uma futura venda né isso é bom isso é bom as conversas são comandadas pelo presidente tricolor Marcelo Paes que mantém contato com os representantes do Camisa 20 em decorrência da pandemia e da atual situação econômica por mais que seja um jogador importante uma venda ao exterior é vista com bons olhos com certeza vai para o caixa do clube né caso a negociação seja concretizada com esses valores Romarinho se tornará a maior venda direta da história do Fortaleza então resumindo aí a negociação tá avançada ainda porém travada por conta desse lance do visto de trabalho que o futebol asiático não tá dando no momento para novos jogadores beleza mas Romarinho vá lá vá com Deus 8 milhões de reais seria fundamental para o Fortaleza para os cofres do Fortaleza nesse momento beleza vamos lá falar também de Wellington Paulista que chegou a um acordo de renovação contratual com Fortaleza informação do Afonso Ribeiro lá do Esportes o povo e a renovação de Wellington com o clube é até o final de 2022 aconteceu o que eu mais temia até o final de 2022 é muito esticado o Wellington Paulista completa 38 anos no próximo dia 24 de abril então assim eu acho muito esticado pela idade avançada que ele tem respeito muito a história do Wellington foi nosso artilheiro em 2019 foi nosso artilheiro em 2020 tem 31 gols com a nossa camisa mas eu acho muito muito esticado dois anos de contrato de renovação para mim o ideal seria somente até o final dessa temporada de 2021 mas qual a tua opinião você concorda ou discorda diz lá nos comentários até quando você renovaria com o Wellington Paulista tá e temos aqui deixa eu passar um pouquinho também sobre os principais pontos da entrevista coletiva de 7 papelinho que tem aqui no BL tá se você quiser conferir tem aqui no canal é só você buscar tá matéria do futebol cearense falando os principais pontos da coletiva tá ele falou da maior necessidade do elenco que é um camisa 9 tá o Fortaleza tá em busca de um camisa 9 isso é bom aqui ele tinha negado o Marcelo Benevenuto que eu achei extremamente estranho mas o Marcelo Benevenuto veio defendeu muito o Enderson Moreira né falando ali do tempo que o Enderson teve que era treino e jogo, jogo e treino jogo e viagem né não entrei não né falou também um pouco mais sobre Alex Santiago da necessidade de rejuvenescer nosso elenco falou da venda de Romarinho falou do futuro do Fortaleza comparou e tudo mais e um ponto que eu quero destacar é que ele é contra também assim como Fortaleza o 7 papelinho é contra essa regra de limitar a troca de técnicos que foi imposta pela CBF no próximo campeonato brasileiro beleza essas foram as notícias do dia Pikachu não se contundiu galera Marcelo Benevenuto foi anunciado pelo presidente do Botafogo Romarinho tem a negociação avançada porém travada com o Yokohama Marinos do Japão Wellington Paulista renovou até o final de 2022 beleza então é isso rapaziada curte o vídeo aqui se inscreve compartilha e nossa senha de hoje nada não só comenta qualquer coisa que também ajuda demais beleza então é isso um abraço até a próxima e valeu fui